Estamos de volta e você que está do outro lado para o que você está fazendo para ouvir essa super informação que eu tenho para você que recebe o seu salário e ele não dura nem 15 dias, olha só o que eu tenho para dizer para você Imagina comprar sem se preocupar com a fatura ou melhor, realizar compras que caibam perfeitamente no seu orçamento todos os meses E o que é que você acha de parcelar suas compras sem se preocupar com os juros? Essas são algumas das vantagens de ter um cartão a bancar A bancar é um cartão acessível e sem burocracia que não cobra juros Pois a fatura é debitada todo mês direto na folha de pagamento dos seus conveniados É seguro, prático e está disponível para todos os funcionários públicos estaduais e de empresas conveniadas Sem necessidade de análise de crédito A bancar é seguro contra fraudes e não ameaça a segurança financeira de seus usuários O limite de adiantamento oferecido para compras é de no máximo 20% do salário bruto renovados a cada mês Garantindo assim a sua tranquilidade de comprar sem se preocupar com o acúmulo de dívidas Não fique aí só imaginando não, solicite o seu e conte com vantagens do A bancar Com ele você só tem a ganhar Conheça mais de 700 estabelecimentos que aceitam o A bancar no site avancar.com.br E fique por dentro de promoções e novas facilidades nas redes sociais A bancar Amazonas no Facebook e avancar.am no Instagram Na hora de comprar, escolha a bancar Com ele você só tem a ganhar Viu aí, né? Com ele você só tem a ganhar Olha só gente, deixa eu trazer informação para você que hoje a denúncia da comunidade vem lá do São Raimundo Tem um terreno lá que está em obra e não é de hoje Aí o que acontece? O terreno está abandonado, os moradores que moram ali pelas redondezas Estão reclamando que o terreno abandonado tem atraído usuários de entorpecentes E o pior, essa é a denúncia dos moradores E aí o que acontece? Eles, por causa dessa demora de terminar ali a obra que está acontecendo lá no terreno É um terreno que está acontecendo uma obra Por causa dessa demora toda, o terreno está praticamente com ares de abandono E por causa disso, não só os usuários de entorpecentes, mas também casos de saúde pública Eles estão com medo por causa dos insetos, bichos, roedores que ficam lá por causa da sujeira E também por causa do Aedes aegypti É destaque que a gente vai trazer agora na tela do programa com o Bruno Fonseca Bruno Pois é, Márcio, a gente fala aqui do São Raimundo na zona oeste de Manaus Mais exatamente na rua Rio Branco Onde esta obra aqui está isolada Já, né? O trabalho aí do Prozamin já indenizou as famílias Colocando em aluguel social E a gente está aqui agora para mostrar um problema Que as famílias que moram ao redor aqui na rua Rio Branco O local está sendo alvo de vários problemas Causando aí vários transtornos também para os moradores Um deles é a falta de segurança Aqui tem sido um local, Márcia, que está se tornando ponto de encontro Dos marginais que moram, que ficam por essa área aqui do São Raimundo A Lidiane, ela procurou a nossa equipe de reportagem Uma das moradoras aqui do lado Aqui está perigoso, Lidiane Nós estamos cheios de foco de dengue Eu tenho uma criança muito doente Já gastamos demais Ela não pode um mosquito ferrar ela Porque ela fica cheia de alergia E nós estamos tendo muito prejudicado O local de noite não tem condições de nós ficarmos jantando na nossa cozinha Porque os usuários de drogas estão tomando de conta É forte mesmo, o cheiro que está tendo, o odor que está tendo na nossa cozinha Porque não tem condições mais A gente pode ver aí nas imagens de Anderson Tavares A rua, ela também tem uma outra entrada Que é a rua São Sebastião Que ela fica também aqui próximo ao local Então, para você que está em casa para entender melhor O Prasmin já fez o isolamento Os bandidos entram aqui, eles invadem essa área E ficam aqui Ficam aqui fazendo o uso da droga Incomodando muitas famílias A gente vai conversar aqui também com a Dona Socorro Ela que também mora há muitos anos aqui, né? Dona Socorro, aqui no São Raimundo O mosquito da dengue também, como aqui fica muito isolado E cria aí o acúmulo de água Água parada Gera esse problema também, né? O problema com o mosquito da dengue Do Aé de Egipto Fora os bichos que sobem Os ratos estão tomando de conta da casa Barata, aranha Tudo que tinha aí por debaixo das casas Estão invadindo as nossas casas Estão entrando, então isso traz muita doença Para as nossas crianças, né? Então a gente tem que gritar Para ver se o governo faz alguma coisa Os jovens que ficam aí à noite Aqui dentro, a gente vê As nossas crianças Vê eles usando droga aqui Na verdade o que a gente sabe É que nesse local vai ser construída uma praça Na rua Rio Branco Com a Vista Alegre E vai ser exatamente isso Mas por enquanto Esses problemas existem, né? E aí vocês esperam que sejam solucionados E que a resposta seja dada logo A esses moradores aqui Da rua Rio Branco No São Raimundo Na Zona Oeste de Manaus Bruno Fonseca Para o programa agora Obrigada Bruno É um local que está cheio de tapume ali De alumínio E por causa disso É óbvio que tem sim Pessoas que ficam nessa Nesse local aí Para se esconder Esse terreno Ele faz parte do projeto De sociabilização E ambientalização de Manaus Que é o Prozami Nós mantivemos contato Com o programa, né? Para poder saber Como é que vai ser Essas obras Porque a gente está vendo Que ainda tem casa Que precisa ser demolida Uma grande parte das casas Já foram demolidas E a gente vê Que ainda restam casas Que precisam ser demolidas A gente teve contato com eles E eles informaram Que as ações de demolições Seguem um cronograma E essas casas aí Estão previstas Para serem demolidas Ainda neste mês De fevereiro de 2017 A área de demolição Faz parte da segunda fase Do Parque Linear Cacimbas A primeira etapa Foi entregue em março De 2016 E as obras Para o Parque Linear Cacimbas 2 Tem previsão Para ser entregue Até dezembro deste ano O projeto de requalificação Urbanística Do Igarapé Das Cacimbas 2 Será construído Em uma área De pelo menos 4.003 4.003 Metros quadrados Em extensão De 160 metros Composta por Passeios Rampas De acessibilidade Bancos Lixeiras Mesas de jogos E paisagismo Ou seja É para melhorar É para melhorar O acesso É para melhorar A vida das pessoas Para trazer Qualidade de vida Para as pessoas É para melhorar A situação De todo mundo Melhorar a infraestrutura Trazer as praças Quando a gente vê Assim a construção Dessas praças A gente não percebe Que isso é exigido Pela Constituição A Constituição Federal Prevê Que todos nós Temos direito Ao esporte Temos direito Ao lazer Temos direito Além, claro Da educação e saúde Que sempre é comentado As pessoas responsáveis Pelo Prozamin Os trabalhadores Servidores públicos Responsáveis Pelo Prozamin Vão até o local Vão até lá O São Raimundo Para poder conversar Com os moradores Tranquilizá-los Ouvir deles Pessoalmente Eles já disseram Isso também Quando nós mantivemos Contato lá Com o Prozamin Disseram que vai ouvir Os moradores Vai conversar com eles Para poder saber Quais são as outras Reclamações E juntos Resolverem esse problema Se tiver que colocar Alguém lá Para tomar conta Da obra Para que os usuários De torpecentes Não vão até o local Vão colocar Se tiver também Que resolver Essa situação do lixo Também vão resolver O que importa É que Esse momento de obra Que a gente já sabe Que é um constrangimento Quem faz obra em casa Sabe que é um constrangimento Esse momento tem que ser passado Com o menor constrangimento possível O melhor inconveniente possível O menor inconveniente possível Porque não dá para as pessoas Ficarem enfrentando Roedores Ratos Mucuras O perigo do Aedes aegypti Barata Lagartixa Osga Tudo isso que causa Que traz problemas A saúde E também Óbvio O Bruno foi muito carinhoso Em dizer O mosquito da dengue Não é que é da dengue só É do chikungunya Do zika vírus É da dengue O Aedes aegypti Está aí para trazer Um monte de doença E a gente precisa E também existe Essa suspeita aí De que ele também transmite Suspeita não, né? Existe essa informação Do Ministério da Saúde Dos órgãos de saúde Que ele também transmite A febre amarela Pense num mosquito Praguento esse, né? Pense num mosquito Praguento 12 e 1 O que é que vem agora, diretor? O diretor falou aqui Do meu ouvido Lembre-se de atenção O trabalho de limpeza Dos igarapés da capital Foi intensificado Pelo menos 50 Vão receber os serviços De drenagem Para evitar que transbordem Durante as chuvas É destaque Que a gente traz agora Aqui na tela A Eliane mora Há 8 anos Nesta casa À beira do igarapé Na redenção Zona Centro-Oeste da capital Aqui quando chove Alaga tudo O motivo, segundo ela É que os próprios moradores Jogam lixo E acaba entupindo A tubulação Por onde a água passa Muito difícil, né? Porque Às vezes quando chove É muito forte, né? Alaga Pra ali alaga Principalmente quando as pessoas Jogam lixo aí, né? Aí a coisa complica mais Esse é um problema Que se repete Em quase toda a cidade Como a água Não consegue escorrer Os igarapés Transbordam Na compensa O igarapé do Franco É extenso Ele passa por toda A Avenida Brasil Quem mora por perto Sente a necessidade De um trabalho Da limpeza e drenagem É bom, né? Só que o pessoal Não tem consideração Joga tudo no igarapé, né? Tudo foi Você acha que o morador É o culpado Eu acho Em até dois meses Pelo menos 50 igarapés Vão receber os serviços De hidragagem Todos os dias Pelo menos seis Recebem um mutirão De limpeza Que em média Retira 20 toneladas De lixo Nós estamos com 35 homens Fazendo essa limpeza Geral aqui dentro Do igarapé Aqui que corta A rua São Jorge Estamos também Dentro do Do igarapé Lá no bairro De Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Ali na Zona Norte Trabalhando Estamos também Com as equipes De balsa São duas balsas Que trabalham Ali na orla Do Rio Negro Para a limpeza Dos igarapés São gastos 900 mil reais Por mês Até agora 19 pontos Foram mapeados Com possíveis áreas De alagamento É onde as equipes Estão trabalhando Tirar o excesso De lixo Areia Esse conjunto De coisas Que vem pela minha Rede de drenagem Profunda Ou superficial E vai pro igarapé Ele acaba Elevando o leito Do igarapé E com isso Ele diminui A capacidade De passagem De água O trabalho Se repete Nessa época Por conta Das chuvas Só este mês Já choveu 175,1 milímetros De acordo Com o Instituto Nacional de Meteorologia O que apesar Dos transtornos É considerado Normal para o período Não, é normal Que chova Nesse período Porque eu já estou Aqui há 30 anos Já sei que esse período É o período Que tem mais chuva Na cidade sim O que não é normal É a população Pegar esse monte De água Para dentro Das casas dela Com esgoto Com cocô de rato Com urina de rato Com sujeira Com tudo isso Porque está entupido No Igarapé Agora gente 20 toneladas Por mês De sujeira Que nós jogamos No Igarapé E é por isso Que ele transborda Preste atenção Só nesse número São 20 toneladas Se eu não me engano É uma cifra De mais ou menos Um milhão Para limpar isso aí Que podia estar sendo Revertido em creche Podia estar sendo Revertido em serviço Para a comunidade Serviço para a prefeitura Serviço para o município Mas não Tem que limpar A nossa sujeira Porque a gente fica Jogando lixo Pela janela Jogando lixo Pela porta Jogando lixo Nos Igarapés É para acabar Aí só caceta O serviço público Só exige Só cobra Do serviço público Na hora que a situação Inverte Que a gente Que está na berlinda A gente quer uma mão Mais leve Para passar na nossa cabeça Mas na hora de botar A mão na cabeça do outro É uma mão pesada Que parece um martelo 12 horas e 5 minutos Você que está do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Vem cá comigo Que eu tenho dica Para você Gente, olha só A gente tem que se preocupar A vida inteira Com a saúde Com a alimentação adequada Uma alimentação balanceada E se preocupar também Com a reposição De algumas vitaminas E sais minerais Então olha só Gente A osteoporose É uma doença silenciosa Que enfraquece os ossos E é a principal causa De fraturas em pessoas Acima dos 40 anos Por isso É recomendável Tomar cálcio Já a partir dos 40 Mas preste atenção Porque você não tem que tomar Qualquer cálcio não Você tem que tomar Olha aqui Calcitran Dá uma olhada aí Nesse depoimento Eu sentia dores terríveis Na coluna Até parei de fazer caminhada Aí eu descobri Que estava com osteopenia Por recomendação médica Eu comecei a fazer A reposição com cálcio Comecei a tomar calcitran Minhas dores desapareceram Hoje eu me sinto muito melhor Vou ter minha vida ativa Caminhar Tudo mais Eu não abro mão Do calcitran Por nada Tá vendo só Com apenas um comprimido Ao dia de calcitran Você repõe as suas necessidades Diárias de cálcio E vitamina D Agora Se você precisa De uma reposição de cálcio Ainda mais rápida E eficaz É recomendado O novo calcitran MDK Que além do cálcio E vitamina D Tem magnésio E vitamina K2 Com calcitran Você vai ficar Osso duro na queda A linha calcitran Está a venda Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Farmabem Agora Se lhe oferecerem Outro produto Não aceite Troque de farmácia Mas não troque de produto E estamos de volta 12 horas e 7 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Você se assustou Você se assustou Gastei gastei E soltou de maquina É minha Mais ou menos isso Agora premiar É porque vocês não estão aqui Para vocês verem O desespero Desespero da pessoa Está aqui minha gente Para onde é? Para você mesmo gatinho Reverso 92 Sujeito reverso Isso é daqui a pouquinho Depois do intervalo A gente vai trazer para você O nosso agora premiado De hoje Que tem um vale compras Do valor de 100 reais Está para ti Moda masculina E moda feminina É já já Depois do intervalo E aí E aí E aí E aí E aí